Todos vocês aceitando todas as sugestões, 3, 2, 1, olhos abertos, uma salva de palmas para os nossos astros. É sempre um prazer vir apresentar o show Fora de São Paulo, porque a gente adora, adora fazer o show Fora de São Paulo. A gente gosta muito e é um prazer ter vocês conosco aqui, viu? Muito obrigado. Tudo bem? Tudo bem. Seu nome? Karina. Karina? Está tranquilo? Acho que sim. Ah, então está bom. Você veio com quem, Karina? Douglas. Cadê o Douglas? Ah, então está bom. Obrigado pela presença, viu? Renato. Você é muito simpática, viu? Você também. Obrigado. Não entendi nada, mas está bom. Obrigado, viu? Renato. Valeu. Valeu. Seu nome? Dai. Dai. Tudo bem? Tudo bem. Você veio com quem? Meu marido. Seu marido, tá. Quantos dedos você tem em cada mão? Cinco. Cinco mais cinco? Dez. Levanta. Conta para mim aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, bete, oito, nove, dez. É, está certo. Está certo. Tem dez dedos. Tem dez dedos. Está certo. Está certo. Então, está certo. Eu não sei por que o senhor está rindo. É, está certo, né? Não. Hã? Qual que é o seu nome? Luana. Luana. Contou errado, Luana? Sim. Conta você. Quantos dedos você tem em você em cada mão? Em cada mão? Cinco. Cinco mais cinco? Dez. Então, vai, levanta as mãos lá, Luana. É isso. Conta para a gente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez, sete. O seu está certo. Tem um a mais. Sete. Não, ela tem onze dedos, ela falou. Você veio com quem? Com as minhas amigas. As amigas? Ah, lá. Você tem... Conta de novo quantos dedos você tem. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez, onze. Onze. Tem dois a mais que o Lula, né? Não. É, que nóis. Está errado, né? Está errado. Está faltando o quê no dela? O Bete. O Bete. O Bete. É o Bete. É. Está certo. Que nem a Branca de Neve. Sabe a Branca de Neve? Dos anõezinhos, assim, do meu tamanho? Quantos... Quantos anões tinha a Branca de Neve? Bete. 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 Bete anões. Bete anões. Entendeu? Fala pra ela. Bete. 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 Aprende aonde? Aprende na escola. Quem não sabe o que é? Ah, desatento. 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 Simpática a você. É muito simpática. Simpática a sua, né? Você conhece aquele espião, sabe? O James Bond? O James Bond é conhecido. É o 00... Bete. 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 00 o quê? Bete. Bete. 00, Bete. Ah, Bete. Bete. Ela faz até o desenho. É, 00, Bete. Bete. É isso aí. Tudo bem, querido? Vamos continuar aqui o show. Como vai? Bem. Seu nome? Que é o Vinho. Que é a primeira vez no show? Não. Ah, já tinha vindo antes? Está gostando? Legal. Você veio com quem aqui? A mãe. Ah, sua noiva? Minha mãe. Ah, sua mãe. Legal. Obrigado por ter vindo, viu? Valeu. O que houve? Cheiro de churrasco. Ah! 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 Essa foi boa. Essa foi boa. Essa aqui pariu, cara. Puta que pariu. Ela veio. É a... Não, não. É a primeira. Essa é a... É a primeira vez, velho. É. Então, oito anos, nunca aconteceu isso. Mano do céu, que delícia. Cara, parabéns. Obrigado por ter vindo, viu? Parabéns. Delícia. Cheiro de churrasco. Cheiro de churrasco. Eu amei isso. Travei, travei. Vai, vamos pro próximo. Eu amei isso. Eu amei. Cheiro de churrasco. Pela primeira vez. Foi mais legal. Ó, a gente faz muito tempo esse show e ele nunca tinha visto cheiro de churrasco. Foi... Eu amo churrasco. Espero que você não queira comer churrasco hoje. Vai lá. Não pode ser possível. Uhul! Uhul! 3, 2, 1, olhos abertos, olhos abertos. Que isso? Oi? Tudo bem? Tudo bem? Seu nome? Guido? Guido? Você veio com quem? Minha esposa e meus amigos. É normal dançar assim? Meu, o show de hipnose não é de dança, irmão. É complicado tocar e dançar. Tocar e dançar não, é hipnose, não, tá errado. Você atrapalhou bem o show. Desculpa, desculpa. Não, tá desculpado. Não, mas não... Senta, Guido. Senta, vai. Senta, Guido. Guido. Power. Eu esqueci nunca esse nome. Não, aqui vai lá. Porra, atrapalhou bem o show. Porque é normal, né? É normal. A gente faz esse show há muito tempo. A gente faz esse show há muito tempo, mas a música a gente solta pra vocês se divertirem, não pra pessoa querer dançar. E às vezes a pessoa quer dançar, mas tá errado, porque não pode dançar. Porque a dança é uma forma errada da pessoa querer... 3, 2, 1, olhos abertos. Aí já passou dos limites. Passou dos limites. É. Não, não, não. Não, não. Não, não. Vamos ver se aqui. Onde que você tá sentado? Cadê? Cadê? Onde? Tá ali. Vai lá. Vai lá, cara. Puta, mas tá bem difícil ali a gente... Não, mas põe lá. Desculpa, desculpa. Não, tô dando. Eu vou te colocar de castigo, irmão. Não dá, Guido. Não pode, cara. Não dá. É, vai ter que te colocar aqui mais perto. Põe ele pertinho aí mesmo. É difícil ali. É complicado, gente. Aqui ele não vai conseguir passar. Vem cá. Pode sentar aqui. Não, porque é complicado. Não, senta aqui. Essa é a cadeira do castigo. É. Não, porque não pode, gente. Depois sair dançando, aí atrapalha tudo o processo. Aí as pessoas acham que não tá hipnose. É. É complicado. Deixa ele aí. Isso atrapalha demais. Atrapalha demais. A gente pede para as pessoas, ó, pode ir para o palco, aproveitar o show. Mas não pode ficar aí. Ficar dançando, atrapalhando, né? Acaba querendo aparecer muito, né? É, não pode. É complicado. Não pode dançar, não. Bem complicado isso aí, Ricardo. Não, aí não dá. É muito difícil, viu? Não, só puxa a cadeira dele para cá, porque a gente não pode deixar ele... Vai! 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 Qual o nome da sua esposa? Rafaela. É assim mesmo? Ele desobedece, foi de castigo, não adianta nada. Tá bom, Guido, vem cá, vai, senta lá, vai, já que você tá gostando aqui. Senta aí, vai. Atrapalhou, né? Vamos pro pó, vai. Vamos lá, olha só, gente, que legal, ó, que eu trouxe aqui, ó. Trouxe aqui um pó chamado pó hipnótico. Toda vez que eu jogo esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente. Churrasco, né? Olha só. Comem churrasco hoje, não. Sai fora. Guido, o que aconteceu? Tava, né? Atrapalhou o show. Nunca mais faça isso. É poderoso esse pó. Tudo bem? Você viu com quem mesmo? Meu marido, Gustavo. Gustavo? Tá legal. Você é muito simpática, viu? Eu também. Obrigado. Tem que incomodar dela, André. É, ficou com o que aconteceu. O que foi? Tá com cheiro. Cheiro ruim? Cheiro. O que que é? Cheiro. Tá ruim? É cocô? O que que é? É um cheiro estranho. Eu pisei no cocô? É tecido. É tecido. Ou é a toalha? Ah, é. Ah, também é a toalha. Deixa a toalha para lá. Tira. Seu cabelo é tão bonito. É Garnier? Celluline. Não, é Celluline. Qual o nome do seu marido? É Gustavo. Gustavo, tá. Obrigado pela presença, viu? Você tá bem? Legal. André, tá aqui, ó. Só te passar aqui o pó. Tá gostando do show, pelo menos? Tá bom. Tá bom. Tá legal. Tá. Empresta o pó aqui. Posso sentar do seu lado? Pode. A gente tem duas opções aqui. Ou você quer ficar conversando a noite inteira comigo, ou você quer dormir. O que você quer? Dormir. Porra. Tá bom. Mas eu não consigo fazer isso com você. Abre a mão. Eu vou jogar esse pó na sua mão, ó. A sua mão tá cheia de pó. Tá? Se você quiser ficar conversando comigo, a gente fica. Se não, é só você jogar o pó no rosto que você... Cadê o Gustavo? Cadê o Gustavo? Lá fora a gente vende esse pó hipnótico, tá? É. Pra quem quiser também vende em quilo lá. Somente quem encosta agora o cheiro fica cada vez pior. Olha que legal, ó. Olha que legal. Somente quem encosta o cheiro fica cada vez pior. 3, 2, 1, olhos abertos. Quem encosta... Tudo bem? É só pra pegar o pó. Você que escolhe. Entendeu? Você pega o pó. Capaz. Pra que pare.